Houve um desencontro de informação acerca da votação do plano diretor e isso ocorreu porque semana passada a gente fez a primeira votação A gente tem que deixar claro que o processo legislativo determina que hajam duas votações e nada impede que as eventuais emendas sejam feitas na segunda votação E o que ocorre? Existe um anseio da sociedade em algumas emendas haja vista que eles avaliam que do jeito que o plano diretor veio do poder executivo, não contemplam seus anseios Então a gente ouviu a sociedade, vale dizer que a gente ouviu a sociedade durante o ano passado inteiro Fizemos inúmeras câmaras temáticas, audiências públicas Colhemos as demandas por escritos Ouvimos um a um e temos mais de 90 emendas a serem apreciadas É claro que apreciaremos aquelas que são execuíveis Aquelas que tem condão com a realidade Porque tem emenda que a sugestão é inexequível Se apesar disso, superado esses fatos, acoplado as emendas ao plano diretor Nós submeteremos elas às comissões Depois ela irá à comissão especial do plano diretor Que devolverá ao plenário que a gente fará um compromisso De apresentá-las à sociedade organizada com o plano já emendado E depois submeter a votação e encaminhar o executivo para eventual sanção ou veto Existe uma pressão forte do mercado imobiliário Uma pressão forte dos construtores Uma pressão forte daqueles que trabalham com edificação de prédios Aquilo que é execuível, aquilo que é uma demanda coletiva Nós vamos estar analisando e vamos estar inserindo Agora, esse discurso fácil dos oportunistas de plantão Que querem usar o plano diretor como plataforma eleitoral Aqui na cidade de Rondonópolis, sobretudo aqui na Casa de Leis Não cola Não cola porque aqui a gente conta com homens e mulheres Vereadores e vereadoras que têm coragem Que têm compromisso com a coisa pública E que avocam para si a responsabilidade Então, essa conversa de que vim agora pegar o cavalo arriado E vim fazer o discurso fácil não vai colar Nós vamos fazer o que precisa ser feito e vamos devolver para a cidade de Rondonópolis Um plano diretor onde vai manter a cidade de Rondonópolis No trilho do crescimento, da geração de emprego e de renda Que é o nosso compromisso e é para isso que a gente foi elegido E o plano diretor não será a plataforma política de ninguém aqui Existe a lei do Estatuto das Cidades, a lei orgânica municipal E algumas outras legislações que falam que as cidades acima de X habitantes Devem ser monitoradas por um plano Qual será o potencial construtivo, qual será o potencial de esgoto O lixo onde ele pode ser jogado, onde ele não pode ser jogado E isso o plano diretor discute Então, nós temos responsabilidade com a cidade de Rondonópolis Nós fomos eleitos pelos cidadãos andonopolitanos A gente vai acatar o anseio social Vai colocar nesse plano que será discutido em Rondonópolis Para os próximos 10 anos E vai devolver a sociedade andonopolitana votada Nós passamos por um ano eleitoral e aqui não tem criança E a gente sabe que a pressão eleitoral pode vir a macular o processo Então, antes do começo da pré-campanha Antes do começo da discussão do calor do debate eleitoral Certamente a gente vai apreciar, analisar e devolver a sociedade andonopolitana votada Então, antes do começo da discussão do calor do debate eleitoral